Voltando à nossa página de esportes agora para tratar de uma bomba, na verdade, uma denúncia de assédio sexual envolvendo atletas paralímpicas do Basquete Nacional Paulinha. O que é isso? Conta pra gente. Gente, foi até difícil contar essa história, Ed, porque é uma coisa chocante que você, bom, não espera, você nunca espera, né, na verdade. Foi uma denúncia trazida pelo Globo Esporte e é muito séria porque lá tem provas fotográficas e filmadas. Então não é apenas o depoimento de uma pessoa, né, você tem imagens, diria eu, da pena, mas é sério, porque aí não tem como fugir. Provas contundentes. Porque tem algo que aconteceu de fato. A vítima veio agora a público tratar do que aconteceu, mas foi algo que já tem um tempo, no ano passado, aconteceu em fevereiro do ano passado, e que envolve três atletas, sendo que uma delas é uma das estrelas da Seleção Brasileira de Basquete Paralímpica, que é a Lia Martins, né? Então temos três atletas, Lia Martins, Denise Eusébio e Geisa Vieira. Elas são da equipe Gladiadoras Gadim, que é do grupo de ajuda dos Amigos Eficientes de Indaiatuba. E você ainda tinha envolvida nessa história a Graciele Silva, que era a coordenadora do time. E a Graciele, ela não tem nenhuma deficiência física, né? Mas era a coordenadora do time e estava ali, participou desse abuso. O que é que essas meninas fizeram? Pegaram uma outra atleta cadeirante à força e usaram um pênis de borracha para abusar sexualmente da colega. Uma coisa que você não consegue nem parar para imaginar. Que ideia foi essa? Da onde surgiu essa ideia, né? Aí eu falei para você, tem fotos que foram compartilhadas por grupo de WhatsApp, tem vídeo disso compartilhado por grupo de WhatsApp. Essa vítima, que quer permanecer anônima, só veio agora fazer a denúncia com meio de represálios e tal. Então, é verdade, foi aceita a denúncia pela Confederação Brasileira de Basquetebol em cadeira de rodas. As atletas estão afastadas. Também foram suspensas do período de treinamento da seleção para o Mundial da Alemanha, que começa em agosto. E o resultado das investigações vai sair na esfera criminal, né? Haverá denúncias com essas provas contundentes contra essas atletas. O Globosport.com conversou, inclusive, com a Lia Martins, que é essa principal atleta aí da seleção que eu falei para você, Edgar. E ela assumiu que era dona do dildo, né? Desse objeto usado no episódio. E ela qualificou o episódio como uma brincadeira de mau gosto, né? Ela disse que a ideia surgiu depois de uma conversa sobre relacionamentos sexuais entre duas mulheres. E aí é a fala dela, que é a seguinte. A gente sempre falava essas besteiras e dávamos risadas. Mas ela, a vítima, dizia que não precisava de pinto de borracha nas suas relações. O objeto é meu e eu não tive a intenção de machucá-la. Bom, essa atleta que estava jogando há quatro anos a vítima abandonou o Gladiador Asgadim esse ano e agora prestou a queixa, está acompanhada de um advogado criminal. Vai ter que passar por um exame psicológico porque, Ed, já não dá para fazer o exame logo após o abuso. Então, hoje em dia, se comprova através desse exame psicológico também. Mas você já tem as fotos, você falou. Pois é, mas é inacreditável. Que ideia foi essa? Não é uma brincadeira de mau gosto, gente. Isso é abuso sexual. Falado. Vamos lá.